A lei de reprodução 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 Constituindo essa matéria orgânica A lei que preside a formação mesmo dos minerais Naturalmente conduz a formação dos corpos orgânicos Então, pela reunião das moléculas elementais A lei de reprodução Ou tal espécie é que se dá a formação dos corpos orgânicos Então, observe o método como foram formados os elementos mais primários Os seres unicelulares de associação dessas partículas Para formar esses corpos materiais Foi o mesmo que se deu no processo do domínio vegetal animal e humano Então, nós temos que fazer a formação dos corpos orgânicos Então, nós temos que fazer a formação dos corpos orgânicos Então, nós temos que fazer a formação dos corpos orgânicos Então, nós temos que fazer a formação dos corpos orgânicos Então, nós temos que fazer a formação dos corpos orgânicos Mas, se nós não nos valoriemos E hoje nós somos civilizados E tudo que nos antecedeu São seres que não merecem consideração Ou que eram enlotecidos E estamos aqui por conta deles Voltamos para a Gênesis Em outro capítulo Que fala exatamente da raça bônica No capítulo décimo primeiro O seguinte Gênesis espiritual Do ponto de vista fisiológico Dentre as raças Apresentam tipos particulares característicos Que não permitem assinalarmos uma origem comum Os caracteres fisiológicos das raças cultivas São indício evidente De que elas provieram de tipos especiais Foi justamente essa noção Abomeneia Deram a formação de todos os seres humanos Que habitam o globo Então, pela Gênesis A gente percebe que não é bem assim Que houveram diferenças Particularidades de raças A depender das características orientais As características culturais das sociedades Como elas se organizaram As necessidades atendidas para aquele panorama Que fizeram com que as raças Tivessem diferenças de aproveitamento Em graus diversos de evolução E deram origem a raças distintas Mas mais uma vez A raça humana é uma só Então, é aquela história da medigualdade Somos iguais pela desigualdade Existe uma diferença de aproveitamento De agotar somente Mas somos todos iguais seres humanos E aí ele vai falar Uma diferença tão radical Nas atividades intelectuais E no desenvolvimento moral Atesta como não menos evidência Uma diferença de origem O homem está sobre a terra Há um tempo indeterminado Bem anterior à época Assinalado pela Gênesis E que a nós Ainda não é dado conhecer Por inteiro Na realidade Não existe uma data pensada De quando exatamente Fomos criados Mas o que a Gênesis nos diz É que existimos Desde muito antes Da data das evidências Que hoje temos conhecimento Então isso é particularmente interessante E nesse item 2 Kardec vai abordar um tema Muito interessante Eu acho curioso Que na época de Kardec Há mais de 60 anos atrás Ele abordava temas Que são extremamente atuais Ele abordou física atlântica E nesse item específico Da lei de reprodução Ele vai abordar os transgênicos Veja se vocês não concordam comigo Ele vai perguntar No item de aperfeiçoamento Das razas animais e vegetais Ao homem É dado Modificar E trabalhar em prol Do aperfeiçoamento Dos animais e dos vegetais É justamente isso A modificação É Os organismos geneticamente modificados No caso por exemplo Das plantas Que os homens fazem Para que essas plantas Tenham Uma maior rostez Possam Ser mais tolerantes Para resistir mais às pragas Ou tenham valores Nutricionais Melhores Para nós Um dos Então ele Modifica Essas características Genéticas Colaborando com a evolução E Kardec pergunta Se isso é permitido Se espiritualmente Se moralmente Isso é visto Como algo positivo Esse tipo de moralidade Vai dizer Na questão 692 A perfeição Sendo o objetivo Para o qual Tende a natureza Favorecê-la É corresponder a essa Finalidade Então se o homem Tem condição de colaborar Para a evolução Para a perfeição Tanto bom Continua E aí ele procede Aliás O homem Pelo seu trabalho É exercito Desenvolve Sua inteligência E é só Neste aspecto Que ele mais aproveita Então a evolução Se dá Tanto para a raça Dos animais E vegetais Que o homem Modifica geneticamente Melhor Quanto para ele mesmo Que para fazer Esse tipo de modificação Precisa estudar Precisa se deduzar Na ciência E assim Evolua intelectualmente Então evoluem Todos Precisa a ciência E aí no item seguinte Obstáculos A reprodução A gente também Entra numa discussão Extremamente interessante Porque Observe que a espiritualidade Afirma Que sem reprodução O mundo corporal Pereceria E aí Temos nós Pessoas que Ou são solteiras Ou decidiram se casar E optaram por não ter Pessoas Será que isso É visto como Outros Pelo espiritualidade Nós em posição Ativa Produtiva Que poderíamos ter Os nossos descendentes E que optamos por não fazer O brilho contra a escura Será que nós não estamos Entravando o progresso E aí O que a espiritualidade Vai falar É que A reprodução Alavanca A marcha no progresso E toda a ação E o contrário Vai de encontro Com isso Mas tem o porém E um dos porém É o controle De natalidade Nas unidades Eu não sei se vocês sabem Mas no Brasil O planejamento Comuniliar Existe Tinha lei Desde 1996 E ele foi encontrado Porque houve um estudo Dizendo que A diminuição Da fecundidade mundial Tinha diminuído Por um terço Entre 1972 E 1994 Então houveram Iniciativas Pulando Vários grupos Do mundo Para pensar Essa parte Do controle De natalidade E do planejamento Familiar E aí Na questão 693 A espiritualidade Vai dizer o seguinte O homem Pode regrar A reprodução Então não é Para sair por aí E produzir O que ele De forma Desordenada Porque ele não vai Ter nem condições De poder dar Um encaminhamento Como se deveria Para os seus filhos Segundo as suas necessidades Mas não se deve Entravá-la Sem necessidade Ou com justificativas Menos dignas Para poder dar Aos A sensualidade Ou Excesso de toda sorte E aí Tem um livro De Chico Xavier Chamado Lições de Sabedoria Eu acho interessante Porque ele fala Exatamente Desse assunto O capítulo é Planejamento familiar Amor E dever de proveito E aí Nesse capítulo Ele fala sobre Direito de planejar Capítulo 50 Aí ele vai falar Nós devemos estudar Planejamento Com respeito A vida E consequentemente A Deus Em nossos Deveres Uns para com os Outros E não cairmos Em qualquer calamidade Por omissão Ou deseção De nossos Deveres É interessante Essa reflexão Porque nós Porque nós aqui Ao literário Suma carne Nós não temos A noção Lúcida Dos compromissos Que assumimos Lá atrás E o compromisso Da maternidade E da paternidade Pode ter sido Um de nossos Compromissos E quando nós Optamos Espontaneamente Por nossos filhos Nós podemos Estar agindo Com omissão Ou desejando Dos nossos Devees Mas como sabe Eu posso ter Essa certeza Eu tenho uma capacidade De produtiva Eu não tenho pizza Eu posso saber Se eu prometi Ser mãe E aí a espiritualidade Eu falo o seguinte É Joana que vai trazer Essa reflexão No livro Leis e Manais da Vida É engraçado Que na situação Atual Os pais Dotados De recursos econômicos Não se procuram E aqueles Que estão Destituídos De posses Aumentam mais A prole O que inclusive Causa um problema Social E aí ela continua Os filhos Não chegados Pela via normal Não obstante Alcançaram a casa Nos sentimentos negados Utilizando-se Dos sutis Requisitos Da vida Então na realidade A nossa reflexão É sentida De acordo Com o consenso E com ele A vida Essa reflexão Deve passar Por diversas Nuances Primeiro A reflexão Econômica Do nosso panorama Se temos funções Se temos preparo Emocional E psicológico Para sermos Pais e mãos Porque é uma missão Muito significativa Lembre-se Que os filhos Também são Empréstimos Da divindade Que nós Enfim E que a nós Será Nós teremos Que prestar contas Por esse encaminhamento É uma espécie De poder Que temos Impressado Em nossas mãos Então a decisão Por abraçar Ou não Essa missão Tem que ser Bastante Pensada Em todos esses aspectos E que mesmo Que eles Se ocupam Por não Por filhos Se houverem Sido feitos Compromissos No passado Esses deveres Não nos preocupemos Que esses deveres Serão cobrados E que esses filhos Que não nos chegaram Pelas vias naturais Irão nos chegar De outra forma Um caso Bem Contundente Disso que me O que me ocorre agora É o de Valdo Franco Que tem É celibatário Né Acidente Sexualmente E tem Dezenas Ou até Centenas de filhos Que são E um deles Que recebeu Uma dessas Filhas Mais tarde Foi revelado Que houver A sido a mãe De um de seus Consessores No estado atual E que ele Abraçou De forma Bastante amorosa Um caminhouro Do bem E que Esse ato De devotação De devotamento De abnegação Foi responsável Inclusive Por amainar Esse ódio Né Desse seu Sessor passado Então observe Que mesmo Que não tinha Um filho dele Esse espírito Chegou encarnado Por outras portas Né Por que Pela Pela criação Pela escolha De ter ou não ter Eu não entendi Por tudo Principalmente Pela criação Porque eu quis Me falar Foi isso É por isso Que eu estou voltando Para ver se eu entendi Mas assim Você cria Você tem dois Três filhos Você cria Da mesma forma Você é responsável Por um desses filhos Desencaminhar Não necessariamente A questão é bastante É porque tem que ser Mãe dele Tem que ter Uma sutileza Porque tem que ter Porque a gente sabe Que o outro Também Tem Teve também As escolhas Deu lá atrás Né Porque a gente Sabe Que o pai e mãe Eles Dão a mesma educação Dão o mesmo carinho Dão o mesmo amor Dão as mesmas É lógico Que o espírito Como ele não é nascido Da mesma carne Que você Foi responsável Ele traz As suas tendências E é interessante Porque Essa característica É de dar As mesmas condições Sim Mas a psicologia Já nos orienta Que as tendências Têm que ser Diversas Ou seja A gente tem que educar Os filhos De maneira específica Para a personalidade De cada um Às vezes Ter uma postura Mais decisiva De maior cobrança Para os filhos Que são mesmo Desfechados Que não mostram Estudar Falando de uma forma Mais simples E de uma forma Mais sensível Mais compreensiva Para aqueles Que já tem Essa moção Do devido É claro Que nós Não vamos Ser responsabilizados Pelas escolhas Que os espíritos Têm Lembremos Da lei De liberdade Do próprio exercício Do livre-arbítrio E das condições Que cada um Vai tomar Na sua vida Mas Até determinado momento Os pais Têm total autonomia Sobre O desenvolvimento E sobre O ensino Sobre A forma Que a forma Como conduzir Seus filhos Assim como nós Como pais E caminhando Nossos filhos Para a escola Também devemos Dar uma noção Ética Uma base Moral E que a partir De um determinado Momento Quando ele tiver Um acesso maior Se livre-arbítrio Ele vai poder Fazer as suas escolhas O que a gente Amece também É que Não raras vezes Os pais Têm sido Bastante permissivos Têm Terceirizado A sua responsabilidade De educação Para a escola Para as redes sociais Para Outros Trabalhadores Exatamente Para os garotos E tadinhas E aí a gente Não se esqueça Que a responsabilidade É nossa Como pais Eu caminhar esses filhos E aí No início Casamento E celibato Aí a gente Vai começar A falar do sexo E é interessante Porque a espiritualidade O tempo inteiro Coloca o sexo Como Uma fonte De energia Criadora Diz que é A forma Através Da qual Nós somos Co-criadores Com isso E aí eu trouxe Um livro De mim e Miranda A memória Ele tem É um livro Muito bom Tem um capítulo Que ele fala Sobre Freud Freud estudou Bastante a sexualidade Inclusive a sexualidade Infantil Com posturas Inclusive Um pouco Polêmicas Mas O que nós Vamos falar Aqui É justamente Do sexo Como energia Criadora Então Em mim Vai falar Assim Seria ridículo Negar ou ignorar A força Quase cósmica Das energias Sexuais Elas estão Na raiz Mesma Do ser Vivo Pelo seu Tremendo poder Criador A vida A vida Começou A se consolidar Como diz Guia Watson Quando aprendeu O processo Da duplicação Ou seja Da reprodução De suas primeiras formas De manifestação O resto É evolução Então ele vai falar De duas coisas Exigualmente Interessantes A primeira delas É que O sexo Como energia Ela É a base Da fonte Criadora No ser humano Quando os ouvintes São crianças Existe A lâmina Penal Que é conhecida Como a veladora Do sexo Na infância Que faz com que A energia sexual Seja canalizada Para o desenvolvimento De outras Expressões Do ser humano Do ser infantil Então Ele vai focar A energia sexual Para o desenvolvimento Cognitivo Desenvolvimento Colectual Desenvolvimento Subseguido Para essa Razão de coisas E que mais tarde Essa força sexual Vai ser canalizada Para outros Fícios E a outra coisa Que o mundo diz É que O sexo Já apresenta Características Fundamentárias Está presente Desde os seres E os celulares Quando eles Se subdividem Em diversos Códigos genéticos Para formar Os seus descendentes O sexo Como conhecemos Hoje Para os seres humanos É apenas Uma evolução Então na realidade A função do sexo É ser Essa energia Criadora E especialmente Agir Pela reprodução Para a perpetuação Das espécies E no fundo O ser vivo Se alimenta Basicamente Porque precisa Viver o suficiente Para se introduzir A fim de que a vida Siga o seu mundo E o psiquismo Continue a se buscar A través das formas Como escreveu E o telhado E o telhado De chargão Então justamente Essa ideia Da reprodução Da necessidade Da reprodução É como se nós Tivéssemos Um determinado Instinto Reprodutivo Para poder dar Continuidade Às espécies Para poder Dar origem Aos nossos descendentes E aí Falando Dessa forma Como nós Utilizamos O sexo Para os seres humanos A espiritualidade Orienta Na questão Menor em si O casamento Está Como forma De progresso Na marcha Da humanidade Porque nós vivemos De relações Poligâmicas No passado No passado Não reconheceu E ainda Aguardamos Certas impressões Nessa área Emmanuel vai dizer Que não existe Ninguém Que possa Bater no peito E dizer Que nunca faliu A través do sexo Se não nessa Em existências Pregressas E que muitos De nós Ainda conservamos Esses instintos Polinâmicos Que danazam A dutéria Constituição Entre outros Assuntos E aí Vai falar Que o casamento Estimula A vinculação Afetiva Pela pergunta Sexual Então isso é Interessante Porque Nós sabemos Que espiritualmente O amor é livre E nós não Precisamos Do sexo Para poder Expressar Esse amor Ele ainda Vai dizer Que nos planos Superiores O liame Essa ligação É espontânea Por afinidade Em mente Psíquica Mas observe Como nós somos Beneficiados Pela misericórdia Da criação Porque através Do casamento Nós temos Essa oportunidade De nos vincularmos Afetivamente Carnalmente Com o indivíduo Com o qual Nós convivemos E temos Esse compartilhamento Essa vinculação Afetiva Então o sexo Funciona Como uma forma Da gente desenvolver A vinculação Afetiva Observe Então quem Intimiza O sexo Simplesmente Pela parte Sensorial Para desfazer Apenas da carne Como se diz Tende Essa oportunidade De se vincular E de construir Afetos Os verdadeiros Como se dá Quando estamos Esfolhados Da carne Então o sexo É uma forma De elevação Espiritual E não de quebra Por isso que o casamento É uma marcha Para todos Porque como A base do casamento É uma O consórcio Monogâmico Ele estimula Que você Olha a polêmica Ele estimula Que você Essa população Com uma pessoa Só É porque a gente Sabe que Existem culturas Que o casamento Tem Vamos falar Da polêmica Viemos de lá E a polêmica Continua Mesmo que não De forma Formal Aí a gente Vai falar Um pouquinho Sobre o celibato É importante Essa discussão Porque o celibato Ele pode ser Espontâneo Ou ele pode ser Compostor Espontâneo Por exemplo Por homossexualidade Eu trouxe esse tema Para discutir É uma das nuances No capítulo 21 Da obra Vira e sexo De novo Essa obra É uma obra Fenomenal Recomendo essa obra Fala de Outra das nuances Das associações afetivas Desse comportamento sexual Então no capítulo 21 Da homossexualidade Ele vai dizer Que muitas vezes O espírito Ele não consegue Se identificar Com o seu gênero Ele tem um aspecto psicológico Que não está Coadunado Com a forma Como ele se apresenta Na sua No seu Revoltorio Carnaval Eu vou falar Psicologicamente É um homem Mas nasce No corpo de mulher E que muitas vezes Essa foi uma prova Escolhida pelo espírito Mas quando ele está Defrontado com essa situação Às vezes ele se apresenta E não consegue Se Dar uso ao sexo De uma forma natural Digamos assim E que muitas vezes Nesse caso Volta pelo celibato É uma doença Existe o celibato espontâneo Também por egoísmo Interessante Como é que uma pessoa Pode praticar o celibato Por egoísmo Por frustrações amorosas O seu moral realmente Tenho um recalque E não quero mais me doar Através de Não quero mais entregar O meu amor a alguém Essa é uma atitude Por avareza Com relação aos meus Apelhais Somos Não quero Dividir os meus Com ninguém Eu quero A propósito Por avareza Em relação Ao tempo Observe que coisa Sutil Com relação ao tempo Qualquer relação Que você mantenha Você precisa De algo De dedicação Se você for cuidar De aquela relação Se dedicar Demonstrar carinho E há pessoas Que querem o tempo Só para elas Não Eu quero Carsozinha Porque eu quero Ditar Ser rica Subir na profissão Subir de carreira Depois eu preciso disso É uma forma também De egoísmo Ou ainda Por sensualismo Quero permanecer Na escala de surpreio Porque Quero me consorciar Com várias pessoas Com o mesmo tempo E existe essa nuance Então Para todas as nuances Do celibato Por egoísmo O que a espiritualidade diz? Questão O celibato voluntário É um estado De perfeição meritória Aos olhos de Deus Depende Se for por egoísmo Desagradam a Deus E enganam A todo mundo Então A única forma De celibato Que seria bem vista Aos olhos de Deus Seria o celibato Com o comportamento E a negação E ainda temos um exemplo Muito claro Cheque Xavier Cheque Xavier Nunca se casou E nós Nós conhecemos Na história dele Saber Que ele tinha Um grande desejo De constituir a família Inclusive Fechava Mesmo isso Para Emmanuel Mas Ele optou Por se manter Celibatário E abstênito Em relações sexuais Para poder canalizar Para poder canalizar Todas as suas energias Em prol do bem Ele dormia pouquíssimas horas Por dia Trabalhava horas e horas Impassavelmente De onde essa energia Exatamente Dessa força sexual Que se canalizava Para as suas ações Então No capítulo 23 De 27 Sobre chinês Seria o celibato Emmanuel vai falar Abster-se da comunhão afetiva Em prol do bem Faz o espírito Ter escaladas Mais rápidas Aos sinos Do aperfeiçoamento Essa energia sexual Simplesmente Se canaliza Para outros objetivos Hoje na humanidade Espiritual Então é interessante É uma escolha Imagina Um espírito Com plenos potenciais Plenas potências sexuais Tem aquela vividade Aquele desejo sexual Mas opta Por se restringir Por se aplicar Essas rotinas disciplinares Para poder canalizar Isso por bem Então É o seu É o meu direito É Não, pessoal Tem que ser um plano missionário Tem que ser um plano missionário Tem que considerar A pessoa tem que considerar Que realmente existe Uma causa Maior Que uma E aí E aí Existem alguns celibatos compulsórios Seja pelo sacerdócio Por exemplo Na igreja católica Quantos casos Padres Que não se adequariam Ao celibato E precisaram Para conhecer padres Oficialmente Ser celibatais Se relacionavam Como pessoas Serem bastos compulsórios Também por frigidez E impotência sexual Quantos casos De pessoas Que já nascem Com essas problemáticas Físicas Que têm Essa impossibilidade De chegar À via de tal Eu conheço Uma pessoa Especialmente Que ficou impotente Depois de idosa Eu percebi Isso Como um convite Para que ela se voltasse Mais para a espiritualidade Aí a pessoa fez Recorreu à cirurgia Para poder Colocar uma prótese Para poder Arrasar Sendo que já tinha Tido uma vida Toda Ainda A funcionária Então tem Essas nuances Também E O que Emmanuel Chama De uma forma Muito bonita Essas pessoas Que têm Essa restrição física Ele chama De eunucos Esse eunuco É uma menção Desse Na bíblia Na verdade Era uma classe De servos Que eram Castrados Imasculados E que tomavam conta Do arém Das Princesas Lá nos Grandes Simões Rastrado Rastrado Para poder Chegar As rejefatas Para as meninas E aí A gente vai Chegar agora Na Comigamia A Comigamia Se nós Observarmos A população Mundial Na Se nós Observarmos A população Mundial E a A Dificição Numérica De gênero A gente vai Observar Uma profissionalidade Embora Em algumas Regiões Tinha mais Mulheres Do que Homens São mais Do que Mulheres Só Valendo Mulher Né Nós Obscermamos Que em Há Uma 50% Para Acabar A Grosso Mó Então Há uma Igualdade Comérica Nos Sexos Então Só por Esse Motivo A gente Já Poderia Intuir Que a Poligamia É um Trário Natural Porque Senão Haveria Mais Homens Ou mais Mujeres Para ver Os respectivos Varense E E Na Questão 701 A Escritualidade Vai Confirmar A Poligamia É Uma Lei Humana Cuja Abolição Marca Um Progresso Social Porque Na Poligamia Não Há No Meu Coração Grande Há Muitas Pessoas Ao Muitas Pessoas Para Prepar O Amor Estressado Não Necessariamente É Sabe Sabe Então Na Verdade Na Poligamia Há Sensualidade E Não Afeição Real No Livro de 27 Capítulo 5 Energia Sexual É Manovalesia Através Da Poligamia O Espírito Assinava A Si Próprio Longa Marcha Em Existências Sucessivas De Reparação E Aprevisão Então Mais Uma Vez A gente Recome Aos Talentos Aos Recursos E As Riquezas Que Nos Foram Confiadas E O Sexo Por Ser Uma Energia Poderosa Que Nós Temos A Nossa Disposição O Encaminhamento Que Nós Responderemos Por Isso Então Em Ações Em Atividades Poligâmicas Nós Nos Relacionamos Tiremos Desregamentos Específicos Nesse Campo Sexual E Precisaremos Repararmos Para Estar Tiremos Além Para Esses Desequilíbrios E O Convite É Justamente Para O Controle O O O De Evolução Primária Insábios De Ligações Irresponsáveis Se Debruçam Na Apolidania E Só Através Experiências Inúltiplas Na Pielha Das Reincarnações Poderão Pouco A Pouco Despecar Para Essas Noções De Responsabilidade Então Mais Uma Vez Esse Convite Foi Que No Príncipe Nós Já Queimamos Essa Noção De Que Somos Responsáveis Por Aquilo Que Ativamos Então Que A A Não Se Engane Que Todos Os Afetos Todas as Seguições Que Nós Fizemos Essas Vinculações Um Do Outro Em Nosso Espírito Nós Teremos Um Compromisso Mesmo Que A Gente Não Tire Esse Compromisso Formalmente Com A Pessoa Nós Temos Comprometimento Por Temos Feito Esse Enredamento Digamos Assim E Aí Nesse Assunto Tem Um Capítulo De André De Amanda A Bolívia Muito Bolívia Que Que A Tentação Diretor Dos Sistemas Poligânicos Pode Ocorrer Habitualmente Com Qualquer Pessoa Na Terra É Mais Que Natural É Justo Então Justamente Essa Noção De Ir Responsabilidade No Tanto Do Sexo Ter Uma Noção Ser Uma Herança Instintiva Da É Que Nós Tivemos Essas Associações Poligânicas Então Lembrando Eu Trato A Questão De Uma Forma Não Taxativa Politiva Nem De Dizer Que A Poligamia É Um Assurdo Ou É Algo De Espírito Perfeito Criver Como Natural E Considera Que Ter Aplicação De Reconar Para Esse Sistema E Se Relacionar De Forma Descompromissável Com Várias As 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 Entretanto Os Deveres Assumidos No Amor Ante A Luz Do Presente Devem Prevalecer Acima De Anseios E Não Procuros Então Que A A Gente Não Se Afogue Na Carne E Esqueça No Espírito Imortal Que Nós Somos É Aquela Pensa Do Bom Nos Recursos Que Estamos Encarnados Aqui E Nós Temos A Possibilidade De Direito Usar Os Recursos Materiais Usar Tudo Aquilo Que Está Disposto Nessa Condição De Encarnado Da 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 Calibre Toda Possível E A Felicidade Apessoar Se Com As Pessoas Também Passa Por Esse Aproveitamento Sadio Mas Nós Passamos No risco Com Essa tranquilidade De Forma Desordenada Não, essa é uma outra questão, essa questão passa pelo perdão, né, porque assim, é interessante porque as relações afetivas elas têm diversas nuances, né, os casais eles têm dinâmicas e comportamentos diferentes, existem pessoas, não entrando exatamente no método, mas existem pessoas que têm essa capacidade, né, de perdoar, têm esse desprendimento, porque acredita que o outro poderia ter tido uma fragilidade no momento e que aquilo não significa exatamente, né, que o amor não exista, já existem pessoas que não têm esse tipo de resistência, nenhum está certo, nenhum está errado. O importante é que a gente utilize dessas experiências, seja no casamento, seja no celibato, seja da traição através do orupério, enfim, todas essas experiências para nos melhorar. Observe que Emmanuel diz que em todas as circunstâncias nós podemos tirar algo de cultivo, mesmo numa situação que a gente caia nesses erros de ser promiscuos, em outras palavras é o que ele faz, esse retorno dos sistemas poligâmicos tem a ver com essa questão de promiscuidade. Então, ele não, ele não lança o anátoma, ele não arde com preconceito, ele não diz que não está certo, nem que não está errado. Lembre-se que Jesus utilizou o caso da mulher adúltera para ensinar que a ninguém é dado o direito de atirar a pedra no brilhado a ele, que a vida privada de cada um diz respeito a cada um e que a forma como nós vamos aproveitar essas situações de relacionamento e manipulações é nossa. Nós podemos tirar proveito de todas elas, mas que a gente se lembre que o compromisso cria leis do coração e não se danificarão os sentimentos alheios sem resultados correspondentes na própria vida, então que a gente tenha responsabilidade com os nossos afetos. E ele vai finalizar dizendo o seguinte, toda criatura humana sempre nascida ou renascida sou o patrocínio do sexo, carreia consigo determinada carga de impulsos eróticos. Então observe que nós nascemos do sexo, como é que nós vamos considerar que o sexo é uma coisa em cura, é algo que vai causar um declínio, o sexo confere a vida. Sem um hábito sexual nós estaríamos aqui hoje, a menos que a pessoa se nascer a vida, não é uma expectativa. Mas nós venhamos do sexo. Então, diante do sexo, nós não nos achamos de nenhuma forma a frente de um guias penhaneiro para as trevas, mas perante a fonte viva das energias, o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais mais íntimos, visando o progresso e a construção dos homens. Então, na realidade, graças ao sexo, nós temos a possibilidade, essa capacidade reprodutiva, de sermos concluídores com a divindade. E é através dele que nós também temos experiências que fazemos crescer. E fazemos que a gente exercite o perdão. Lembre-se que Joana de Ângeles, quando ela faz, na obra Garipto de Amor, quando ela vem ler as nuances do sexo, ela começa com o amor mais crítico. O amor é que um é subjugado para o outro. O amor mais crítico. E aí nós vamos burilando esse sentimento, passando por um sentimento de extrema poça, em que nos sentimos ensilmados, porque achamos que temos o direito por amar alguém, nós queremos exatamente essa reprodução do amor. Passamos por uma noção de amor mais fraterno, em que nós nos amamos como irmãos, sem necessariamente ter essa necessidade de utilizar o sexo para essa tensão, até chegar a uma noção mais sublime, em que ambos por amar, apenas por essa afinidade espiritual e recícita, sem esperar absolutamente nada em todo. Então, independente do destinamento, a destinação que nós demos para o sexo, seja o casamento, seja o suicidário, independente dessa opção, que nós canalizemos essa energia poderosa sempre para o bem, sempre para que possamos criar vinculações espirituais positivas, que possamos progredir com a mente e não nos duvidar. Emmanuel tem uma expressão que ele diz o seguinte, nós vivemos séculos de trevas e minutos de luz. Então, a gente precisa aumentar a vibração dessa iluminação e, em um consenso, uma força poderosa para que a gente possa, assim, a integrar o mais alto, como ao progresso moral. Está tudo calmo. Esse é o tempo que eu vou lhe, também. É porque assim, é o mensagem que a gente reflete bastante. Exato. É, nós que somos encantadas, em todas, em todas, em todas, em todas, em todas. Então, o que é 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 a verdade, e, quando há, quando há testemunhas, eu tenho essa questão que eu não entendo, nós estamos como um serviço favorito também, a gente quer achar que é que é que é que é que o desigual ou também, não há um sentimento, mas um desigual, e muitas pessoas vão falar, antes, o cardai, que já viveu em mais de 6 metânicos, E eles falam que é uma relação comunica, que eu já falo de sexo a... A questão de cada um, acompanhe isso. E quando você conversa com as pessoas, eu tenho dias, eu tenho que se... Então, meu Deus, eles já passaram a me desertar, eles já estão em outro lugar. E isso é o que é importante a gente ver, quando a gente fica assim nessa guerra, que é o dia sexual, né? E eles não, eles estão fazendo uma trauma, já tem seus filhos, seus médicos, eles estão assim, porque esse é o verdadeiro, pra mim, o incentivo, que vale a pena também. A gente deveria ter sentido mesmo, e achar algo... Tem uma história muito bonita com relação a Deus, de Deus, que faz algo. E em determinado momento, como é que... Posso... Eu imagino. E aí, em determinado momento, ele falou pra esposa assim, olha, eu te amo muito, você é uma mulher bonita, e eu vou te fazer uma proposta, e eu quero te deixar completamente à vontade pra decidir o que você quiser, pelo menos você vai tomar. Eu opto, a partir de agora, de me abster de relações sexuais. E vou praticar... Quero me manter casado com você, mas nós não vamos mais praticar sexo. Eu sei que você é uma mulher jovem, com potências sexuais rádinhas, bonitas, e você não precisa viver essa disciplina, esse rigor junto comigo. Eu quero fazer isso, porque eu quero que eu tenha uma energia para o rei. E ela... Ela escolheu? Mandeve-se no casamento, e junto com ele, seguiu nesse trabalho com ele. Isso é o amor. Isso é o amor. Isso é o amor. Isso é o amor. Não tem uma mesma, assim, potencial de desejo. Existem aqueles casos em que a mulher tem mais desejo e o homem menos, e o contrário, os homens têm mais desejo para as mulheres. Na realidade, é aquilo que eu estava falando, a dinâmica do casal é muito particular. Mas, veja que mesmo nesse caso, houve uma autêntica sublimação do amor. Não que o amor não possa se expressar em situações de praxe sexual, capete, coisas do tipo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, é aquela coisa do celibato ou da... De você praticar a abstinência por livre e espontânea vontade com o propósito bem definido, né? De devotar, assim, realmente ao bem. Mas é uma propulsória. É. É meio propulsória, né? Tipo assim, ó, se você quisesse, vai se casar com outra pessoa... É, mas eu te amo. É. Mas ela poderia optar pelo discurso, né? Ia ser uma coisa, assim, mais traumática, né? Imaginamos. Mas ela podia ficar igual junto. Ela nem acompanhava. Eu estava fazendo uma coisa assim que eu tenho um dia, então... Eu estava falando mais... Eu estava falando dessas questões... Tem um livro que se chama Sexo e Consciência. E é muito bom porque ele trata de várias questões. Ele trata sobre o amor, sobre humanicidade, sobre o processo. A questão do sexo como energia em si, né? É... Do poder curativo, né? Do sexo, né? É... Acaba sendo... Na verdade... Mas aí... Aí entra a questão, né? Você falou da... Da... Do poder curativo, da harmonia... E... Que... Quando você se vincula pelo sentimento de uma pessoa. Então... Nesse caso, sim... Você tem o sexo como uma... Uma... Uma fonte de energia curativa, né? De energia de saúde, de pior... porque ela troca de sentimentos acaba sendo como se fosse um impasse por conta justamente dessa troca de sentimentos do sentimento do amor da vida e não do sentimento do passageiro, da sensualidade é interessante você falar isso porque o próprio dato sexual como são duas fontes potenciais de geração de energia existe um compartilhamento daquela energia uma troca uma mutologia com leão mesmo fluídica e que quando essa característica, esse padrão vibracional da energia é mais baixo, é mais sensual é mais da parte sensorial do desejo apenas, carnal é uma troca pobre, uma troca que causa uma sensação muito desconfortável mas quando está quando é utilizado como pano de fundo para uma comunhão afetiva legítima para o sentimento do diamante elevado esse padrão vibracional do sexo causa bem-estar um bem-estar continuado uma sensação de preenitude interessante realmente funciona como um bálsamo e muitas vezes o sexo é uma relação que começa fortuita serve através dessa vinculação para espreitar esses sentimentos mais profundos muitas vezes a gente não vê casos que se conhecem no carnaval ou em alguma festa que ali tem apenas uma unidade para poder se aproximar e até desenvolver uma relação mais consolidada não tem segredo não tem forma mágica é importante que a gente tenha consciência desse papel dessa força e sempre buscar o bem você diz esse livro ele trata de ele é muito interessante são várias várias questões várias e nós ele trata de usar muitas passagens da vida dele de o que ele passou de com quem ele se encontrou e ele conta histórias por exemplo de prostitutas que encontraram um verdadeiro amor muito assim uma pessoa que é um senhor que tinha dificuldade com a esposa não tinha relação com a esposa a esposa permitia que ele tivesse acesso a alguém um dia na semana ele ia é uma quarta-feira no horário certo quarta-feira ele ia ele ia lá para esse local e ali ele se encontrava com essa pessoa com essa menina e ele conversava e mais que conversava eu estava falando agora ele estava conversando ele colocava ideias e tudo mais uma vez depois de tanto tempo ele tiver uma relação mas eu sei que no final de contas ele desencarnou e essa e essa criatura ela estava percebeu que estava realmente amando aquele cara então ela saiu do postigo e ela foi procurar por ele porque ele tinha sumido de lá aí o cara descobriu conseguiu falar com a esposa do cara ela falou que ele tinha falecido que ele tinha desencarnado e ela falou que ela era uma pessoa a quem ele ajudava nos estudos e tudo mais e a mulher do cara continuou depois ajudando ela na vida ela saiu e depois ela arranjou um marido e o rapaz quem ela amava no momento que ele tinha desencarnado veio com o filho dela ainda naquela existência dela veio com o filho dela que ela ficou meio como uma filhada da esposa do rapaz então amigos é essa história o sexo assim como a riqueza que nós falamos aqui ele é lindo é o nosso livre-arbítrio que vale dizer se ele era o tipo de queda ou o tipo de elevação do futuro e e e e e e